Não faz isso comigo não, lembro de você quando eu tô no pantal Madrugada é solidão, pra me acompanhar o ar e derramando Pesca, casai, vendendo e o dia clareando Eite piranha, de olho dos talons, acho que ele é só meu Eu tô sempre conto pro calor, não chama, chama Quando tu quiser me estrear, vou sempre quebrar essa agenda Tudo que você sente, não tá me chama, me chama A canela para tudo, entendeu? Sou o dela, devagar, me paga, me paga Não faz isso comigo não, lembro de você Quando eu tô no pantal Madrugada é solidão, pra me acompanhar o ar e derramando Pesca, casai, vendendo e o dia clareando Eite piranha, de olho dos talons, acho que ele é só meu Eu tô sempre conto pro calor, não chama, me paga Se você quiser me estrear, vou sempre quebrar essa agenda Juro que você sente, não tá me chama, me chama Pela para tudo, entendeu? Sou o dela, devagar, me paga, me paga Eu tô sempre conto pro calor, não chama, me paga, me paga Eu tô sempre conto pro calor, não chama, me paga, me paga Tchau, tchau.